Oi meninas, oi meninos, oi pessoas, quanto tempo, né, voltou a Margarida E olha como a Margarida volta, toda linda desse jeito, trabalhada na elegância e na toca Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço a descoloração do meu cabelo Vamos sim, bora? Vamos ver o que que vai dar? Então vamos lá comigo Oi meninas, então vamos lá, antes de mais nada, de começar esse vídeo eu vou pedir aquele like Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal e não esqueça de ativar o sininho Pra vocês ficarem sabendo de todos os vídeos que estão chegando por aí, tá bom? Meu nome é Laiane Lopes e vamos embora lá que vocês já estão cansados de tudo isso, beleza? Mas antes de mais nada, deixa eu só falar aqui pra vocês rapidinho Que eu já puxei a toca, porque eu fui lá na minha mãe pra ela puxar a toca pra mim, né Puxar os fiozinhos aqui, ó, por isso que estou com essa toca aqui Tive que alisar meus cabelos, porque se eu tivesse com meu cabelo enrolado aqui, gente Vocês sabem que não ia dar certo, né, o negócio ia doer pra caramba e ia demorar pra chuchu Tive que passar, mas passei só uma chapinha mesmo, bem sem vergonha mesmo Só pra poder ficar melhorzinho Mas é isso, vou mostrar agora pra vocês a misturinha que eu vou fazer ali com pó descolorante Com água oxigenada e simbora lá de verdade Então, meninas, vim aqui pro lado de fora, né, de casa Tô aqui na minha lavanderia, né, no meu corredorzinho aqui de casa E aí eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu comprei já, né, amarrei meu cabelo aqui, ó, já fiz a divisão Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês Ó, eu tô aqui com a chuchinha, né, no cabelo Aqui já, ó, a chuchinha nos cabelos que vai ser tingidos E aqui só os cabelos amarradinhos Depois eu vou colocar um saco plástico aqui, ó, nessa parte desse cabelo pra não pingar, não cair nada nele Certo? E aqui é só a parte que eu descolori Tô ficando agoniada já Mas é isso, eu vou mostrar pra vocês aqui os produtinhos que eu comprei Pra poder tá fazendo essa descoloração, tá bom? Eu pretendo fazer só a descoloração, gente Passar o matizador pra ele ficar com aquela corzinha bonitinha Então, tô querendo aqui ficar tentando abrir os tons do meu cabelo Mas eu vou ficar vendo se não vai enborrachar demais Se ficar borrachudo, começar a ficar borrachudo, eu já paro já Porque eu não quero isso pro meu cabelo Pois bem, meninas, aqui estão os produtos que eu comprei Ele é tudo da Beira Alta, né, dessa marca aqui, Beira Alta Então eu comprei aqui, ó, esse, é, esse, essa água oxigenada aqui, ó, de 900ml Eu tô usando aqui, gente, o volume 20 Porque como eu quero que abra, mas não abra detonando o meu cabelo Eu procurei o mais baixo Não coloquei o 10, porque o 10 já ia ser muito devagar demais Aí eu coloquei aqui o 20 Tá me vendo ali no espelho? Oi! E aí também, gente, o pó descolorante também é da Beira Alta, tá? É, aqui tem 50 gramas, então cada um aqui tem 100 gramas, ou, 50 gramas, no total 100 gramas Eu paguei em cada sachezinho desse daqui, gente, eu paguei 7,75 e na água oxigenada é 16 reais Tem que falar isso, eu paguei muito caro Mas na minha cidade o valor é esse, não teria como eu pagar menos que isso Certo? E é isso, eu vou fazer aqui, né, vou fazer minha misturinha aqui no meu potinho Certo? Já vou começar a fazer aqui E aí eu vou mostrando pra vocês o resultado, beleza? E aqui também tenho uma luvinha para usar nos cabelos Pra não ficar tendo contato direto com a mão Porque água oxigenada com pó descolorante dá aquela ardência na mão, viu? Pra quem não sabe... E aí eu vou começar a fazer aqui 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 Obrigado. 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 Voltei, meu povo. Ó. olha como que já abriu certo mas pra não ficar laranja vou passar mais um pouquinho do pó descolorante e da água oxigenada de novo tá vendo como abriu porque se for lavar aqui ele vai ficar laranja tem parte que já vai ficar laranja pelo que eu tô abrindo aqui ó vai ficar laranja aí eu quero abrir mais para abrir mais tom para ficar bem claro e eu não precisa pintar que o meu o meu intuito é só descolorir para agredir ele só na descoloração e não é na descoloração é na descoloração e não fazer a tinta passar tinta nele né porque eu costumava fazer desse jeito a descoloria e depois passavam a tintura e eu não quero fazer isso mais tá bom então aqui ó passou acho que não foi nem uns 30 minutos acho que foi uns 30 minutinhos foi uns 30 minutinhos assim junto ali com o papel alumínio né aí eu tirei e fiquei um pouquinho aqui pra esfriar porque ele fica quente e agora vou passar por cima desse aqui mesmo eu vou passar o pó descolorante de novo tá eu antes eu enxaguava e passava o pó descolorante em cima depois dele úmido mesmo moedinho mesmo eu passava ele só que a minha mãe falou que a cabeleireira dela olha a gente vai pegando os esquemas da cabeleireira a cabeleireira dela ela não lavou ela só passou por cima dele mesmo então vou tentar fazer isso vamos ver o que vai dar né essa última etapa porque eu quero fazer só essa outra mesmo eu achei que abriu bem e eu só vou passar mesmo uma outra vez deixar abrir um pouquinho mais e depois eu já lavo já encerro tudo e venho mostrar pra vocês como que ficou beleza vamos embora eu cortei meu povo olha aí meu cabelo será que abriu tá achando que abriu em abril muito foi aí é o que eu esperava certo eu puxando aqui ó tirando água oxigenada dá para ver bastante que abriu bastante o tom dele e é isso meu povo agora eu vou lavar o cabelo fazer aquela fitagem nos cabelos maravicherry e depois eu venho mostrar pra vocês tanto molhado quanto quanto seco tá bom então espera aí vou tomar um banho rapidinho ó oi meu povo voltei voltando gente olha o cabelo cacheado é um probleminha caso a parte certo porque vocês vão ver aqui vocês vão ver não vão entender muita coisa mas é porque tá molhado o cabelo cacheado molhado não dá para você ver muita coisa aí a gente vai aguardar esperar secar né aguardar aguardar a secar aqui e aí quando secar eu vou mostrar para vocês ver o resultado mesmo certinho babadeiro que vai ficar esse cabelo tá bom então vai demorar um pouco para mim também mas para vocês vão ser muito rápido porque só eu fazer um três dois um e foi voltei gente voltei para mostrar para vocês o meu cabelo como que ficou e ó ficou assim desse jeitinho aqui tá é ele ficou no loiro perolado tá não ficou tão branquinho assim porque eu não tive tanta paciência para descolorir mais mas ele aguentar ele aguentar gente não ficou borrachudo meu cabelo na hora que eu lavei ficou certinho eu acho que também porque ele não tem tanta não tem tanta não né não tem química meu cabelo naturalzinho não tem química então ele não ficou borrachudo o cabelo tá e aí aguentaria mais uma sessão de pó descolorante e água oxigenada também tá e aí eu vou mostrar para vocês aqui como ficou vou dar um giro para você certo nas pontinhas ficou mais claro porque era parte que já tinha já as mesmas do mundo da vez passada né e aí ficou mais branquinho eu fiz a correção ainda com a gente depois que eu lavei porque eu não usei tintura tá eu só descolorir o cabelo e e aí eu usei para acertar esse matizador matizador aqui diamante profissional tá eu não sei que marca que eu nunca tinha visto minha mãe que comprou e aí eu já usava na vez anterior que eu já tinha as mechas e aí eu usei agora de novo só que eu não usei tintura então eu super gostei ele é um matizador para cabelo preto ou tonalizado de preto porém eu uso ele para cabelo loiro porque ele dá super certo dá super ok é para as meninas que tem aí medo de chumbar o cabelo esse aqui se pelo menos chumbar ele fica não acinzentado sabe ele fica uma cor bonita não fica roxo cabelo tá e aí eu queria falar para vocês o que eu gostei que eu super aprovei me deixem aí nos comentários o que vocês acharam do resultado que vocês acharam como ficou se você teria essa coragem de fazer aí na sua casa mas gente procura um profissional se você tá com medo de fazer cagada e não quer fazer cagada procura um profissional porque depois gente ele não tem como acertar tá bom isso aqui é anos de experiência e porque também gente eu já pedi várias vezes para os cabeleireiros que eu já passei para fazer desse jeito aqui eles nunca conseguiram fazer deixar do jeito que eu queria porém é esse resultado e eu fiz em casa mesmo e faço em casa mesmo mas é isso meu povo se você chegou até aqui nesse vídeo não é inscrito no canal por favor se inscreve aí no canal tá deixa aquele like bem top e compartilha esse vídeo aqui para outras pessoas gente tá bom vou esperar e contar com você espero que vocês tenham gostado desse vídeo desse conteúdo tá bom espero vocês uma próxima próximo próximo vídeo e é isso beijos até o próximo fui